Olha, nesse momento único, em meio a essa pandemia que o mundo todo enfrenta, a solidariedade é fundamental. É por isso que eu quero convidar você a participar da campanha SOS Famílias do Sertão. O que é isso? Eu vou te explicar. É uma ação que quer resgatar a esperança, quer trazer de volta a dignidade de muitas famílias no Sertão Nordestino. E você está vendo algumas imagens, olha, que mostram como que essa pessoa vive, como que essas famílias estão vivendo diante de tanta dificuldade. Essa aí é mais uma iniciativa do Projeto Nova Canaã. Eu convido você para apontar o seu celular agora aí para o QR Code que está na tela. Está vendo que tem um QR Code aí na tela? Então aponta aí o seu celular ou então você pode entrar no site. O site é o sosfamiliasdossertão.org Você pode contribuir com um dos valores indicados, viu? É um gesto que parece simples, pequeno, mas que na verdade é muito gigantesco para essas famílias. E essa generosidade vai fazer toda a diferença. Então eu convido você a acessar o site sosfamiliasdossertão.org E ajude as famílias que estão vivendo aí com muita dificuldade durante essa pandemia. E aí E aí E aí